Técnica do taping para ativar e melhorar a memória Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Anderson do canal Vision Lística Pessoal, hoje vamos aprender também mais um pouquinho dos conceitos da medicina tradicional chinesa Nós estaremos trabalhando aqui meridianos que passam na região da nossa cabeça e esses meridianos tem relação com a melhora ou com a manutenção ou até com o ganho da memória pessoal Então se você é jovem, se você é um adulto se você é idoso, pode estar se beneficiando do que eu estarei ensinando aqui E também pode aplicar essa técnica em terceiros Se você conhece alguém que tem problema de memória pode fazer essa prática tranquilamente nessa pessoa Nós vamos estimular aqui meridianos da vesícula biliar e da bexiga pessoal Meridianos que passam na região da cabeça e que fazem o acionamento do cérebro E em específico nós vamos utilizar alguns pontos que ativam também a memória Você não precisa memorizar o nome de ponto Você não precisa saber a localidade exata do ponto Porque como nós vamos trabalhar a área como um todo Você estará aplicando o estímulo em cima do ponto com toda certeza É uma forma de simplificar o trabalho Que é muito profundo Porém deve ser acessível a todos Por isso eu transmito dessa forma para vocês esse conhecimento Bem simplificado para que você possa colocar em prática Sem aí correr o risco de não ter os benefícios Vamos lá? Vamos aprender? Então vamos lá Nós vamos estimular com o tape Que são pancadinhas Então você vai pegar aqui Começou a linha do cabelo Você vai pegar daqui para trás Vai até lá na região da nuca Certo? Você vai estimulando com o tape Certo? Pode fazer um minutinho Tá? Um minutinho vai e vem Da linha do começo do cabelo Até lá no final da nuca Certo? Agora a gente vai trabalhar aqui A lateral O lobo temporal Certo? Que é a região do cérebro responsável pela memória Então você vai pegar aqui a área acima da orelha Círculos, né? E aí você vai com o vai e vem aqui Batendo, fazendo o tape sem machucar Pode fazer bilateral Vai até aqui e volta Até próximo da orelha Vai e volta Certinho? Subir e descer Certo? Um minutinho aqui Agora tem um ponto específico Que é muito bacana Da gente estimular Aí a gente vai trabalhar esse ponto Em específico Que eu vou mostrar pra vocês Agora O ponto em questão Fica nessa região da nuca E você vai fazer o tape também Por um minuto Faça essa prática diariamente Para colher os melhores resultados E vá percebendo os efeitos E também vá estimulando o seu cérebro De outras formas Que você conhece Vai associando aí Técnicas Para trazer Grande melhora Gostaram das dicas? Se gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Se não é inscrito Ativa o sininho de notificações E eu vejo vocês No vídeo de amanhã Um forte abraço E até lá 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 E até lá